Ai amiga, graças a Deus deu tudo certo, consegui pegar o bolso família Sou uma preguiçosa dessa, a fofoqueira dessa recebeu porque eu não posso fazer o cadastro, vou lá agora Boa tarde Boa tarde Vem fazer o cadastro do bolso da família Certo, mas o senhor é novo, o senhor pode trabalhar E daí, minha vizinha é fofoqueira, passa o dia tudo falando da vida dos outros Recebeu, eu que fico sentado fazendo o meu corre, não tem direito? Não, o senhor pode ir embora, eu não vou fazer o cadastro Certeja que pode ir embora, nem com pegada aqui no cano Tá certo, o senhor trouxe o documento? Trouxe sim, senhorita, aqui ó Tá certo, obrigada O senhor mora com quem? Com a minha mamãe A sua mamãe, o senhor tem casa própria? Não, moro com a mamãe, não tô falando? Tá certo, é que eu tô um pouco nervosa, o senhor paga quanto de água de luz? Nada, tudo das costas de minha mãe Entendi O senhor não trabalha, né? Não Entendi Vou fazer o seu cadastro aqui Sim Aí o senhor tem que esperar mais ou menos aí uma semana Aí o senhor vai ser aprovado, entendeu? Certeza, velho Certeza Aí o senhor vem aqui no CAPES E o senhor vai ver o nome na lista do senhor Se eu não receber, vai ficar feio pro lado da senhora, viu? Não, mas é certeza Pode ficar tranquilo que o senhor for aprovado Então beleza, boa tarde E aí o senhor vai ter o seu cadastro aqui no CAPES